Ferrari dá uma desmentida na Alpine e é contra a igualdade de motores e Alfa Romeo vai se juntar a Haas, só que dessa vez como fabricante de motores. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos a duas notícias interessantes. Nós temos alguns pontos legais acontecendo nesse período de férias da Fórmula 1, esse período muito comum de silly season, começando então com a Ferrari e a entrevista do Frederico Faser, que está aí na descrição, sobre a igualdade de motores. Você deve se lembrar que a Alpine alegou estar bem abaixo dos demais na potência do seu motor e pediu para ter algum jeito de igualar isso, de fazer com que os outros tenham os seus motores meio que capados, alguma coisa ser feita para a Alpine voltar a ter um motor competitivo. A reunião foi realizada durante o Grande Prêmio da Bélgica, durante o final de semana da Bélgica. Eu vou trazer um outro vídeo com mais detalhes, provavelmente vai ser o mesmo vídeo em que vou citar uma questão do Leclerc. Mas falando de forma bem superficial por agora, aparentemente a Ferrari não está muito de acordo com essa ideia de igualar os motores. O Frederico Faser falou que sim, as equipes concordaram quando o regulamento foi feito de ajudar quem porventura estivesse muito atrás das demais. E nesse caso ele acha que pode sim ser feito um esquema de desenvolvimento, como é feito no túnel de vento, por exemplo, em que você tem um escalonamento, visando ajudar a Alpine, mas ele diz que não acredita que a Alpine esteja tão atrás assim quanto eles estão dizendo. Ele não tem esses números. O que pode ser um indicativo de que a Ferrari não está muito afim de ajudar uma concorrente, mesmo que não seja uma concorrente direta. Geralmente na Fórmula 1, as equipes se mostram contrárias às soluções das concorrentes diretas. Aquelas que não brigam diretamente com eles, eles estão nem aí. A Alpine não é, pelo menos agora, uma equipe que está brigando diretamente contra a Ferrari. E só faz o motor para ela mesma, não tem uma equipe cliente. Portanto, ver a Ferrari, tendo uma ideia contrária a isso, é um pouco estranho. Se fosse talvez a McLaren, Alfa Romeo, Haas, etc., faria sentido. Mas nesse caso, ver a Ferrari, realmente, é um pouco fora do comum. De qualquer forma, eu estou de acordo com o Frederico Fassé. Acredito que o ideal seria ter um escalonamento de desenvolvimento também para os motores, para quem estivesse muito atrás. Mas tem já algumas coisas definidas em relação a isso. Nós vamos conversar no próximo vídeo, em que definiram o que vai acontecer com esses motores, principalmente em 2026 em diante. Mas e aí? E você? Acredita que a melhor solução é você capar todo mundo? Ou não? Você tem que deixar a Alpine se virar, ou então ter um tempinho mais de desenvolvimento? Já que, lembrando, nós falamos aqui em vídeo, eles não se utilizaram daquilo que poderiam para poder desenvolver o seu motor. Eles tinham, sim, de acordo com o regulamento, a possibilidade, até o ano passado, de utilizar de mais tempo, de mais recursos, e não fizeram uso disso. Ou seja, acharam que estavam já com tudo certo, não se utilizaram desses recursos para poder melhorar o motor, e agora estão pagando o preço. O que é estranho em todos os sentidos, porque não é só você achar que está com motor bom. Qualquer um utilizaria os recursos para melhorar ainda mais o seu motor, sabendo que vai ficar congelado. Mas a gente sabe que a Renault é uma grande bagunça, e nós estamos vendo o que está acontecendo aí na Alpine nesses últimos dias, com uma saída em massa de nomes grandes. Enfim, diz aí a sua opinião sobre esse assunto. Agora vamos falar sobre a notícia que, ao mesmo tempo que era esperada, ainda assim pegou um pouquinho de surpresa, que é a Alfa Romeo com a Haas. Mas já tem algum tempo, desde antes do Grande Prêmio de Mônaco, que está sendo falado dessa possibilidade, já que a Alfa Romeo não estará mais em parceria com a Sauber. Lembrando, a Sauber agora vai ser uma equipe da Audi, só que o nome Audi vai entrar somente em 2026. Então, a partir de 2024, nós teremos a volta da equipe Sauber, e a Alfa Romeo estaria de saída da Fórmula 1, mas costurou um acordo, pelo menos é o que afirma o motorsport.com, ainda não saiu em outras mídias, então isso fica a cargo do motorsport.com essa notícia, que a Alfa Romeo assinou esse acordo com a Haas. Só que não é um acordo parecido com o que ela tem agora com a Sauber. Lá em Mônaco, o Gunther Steiner já havia dito que eles não conseguiriam fazer um acordo nesses moldes, que eles não poderiam simplesmente colocar lá um nome Haas Alfa Romeo, Alfa Romeo Haas, ou seja lá o que for. Só que outros acordos poderiam ser costurados, e foi o que aconteceu. De acordo com a matéria que está aí na descrição, a Alfa Romeo vai batizar os motores da Haas a partir de 2024. Aí você me pergunta, então a Alfa Romeo agora é uma montadora, uma fabricante de motores? Não, ela não é uma fabricante de motores. O motor continuará sendo o Ferrari, só que a Alfa Romeo vai apenas dar o nome como uma estratégia de marketing. É claro que em troca, ela vai injetar um dinheiro ali na Haas, o que é meio óbvio. Só que essa prática não é nova para quem talvez esteja estranhando, às vezes é mais nova que na Fórmula 1. A Red Bull faz isso atualmente com o motor Honda, ela rebatizou de Red Bull Power Trance por conta da saída da Honda da Fórmula 1, e depois voltou tal, botou o adesivinho ali para dizer que é Honda, mas o motor por si só chama Red Bull Power Trance. Também já havia feito isso com o motor Renault, na época que colocou como Tag Heuer, ou seja, não chamava de motor Renault, apesar de ser o motor Renault. A Alfa Romeo veio com uma parceria muito forte com a Ferrari, mas virou nada na Fórmula 1, e agora com essa possibilidade de ter a sua ação de marketing continuando na principal categoria do automobilismo, vai ter menos custos ainda, porque vai apenas estampar o nome no motor e não vai fazer o carro. Mas isso vale alguma coisa para a Alfa Romeo no marketing? Realmente faz diferença? De acordo com a matéria, sim. A Alfa Romeo estaria conseguindo bons resultados no marketing com a Fórmula 1, então eles vão continuar com esse projeto, e o próprio CEO da marca já havia dito que sim, eles tinham esse planejamento de permanecer na principal categoria do automobilismo mundial. Afinal, a Fórmula 1 é uma vitrine gigantesca, e é só você ver as vendas de carros ou de produtos relacionados a essas empresas, e o tanto que o valor de mercado delas muda quando estão indo bem na Fórmula 1. Uma Mercedes da vida, por exemplo, passou a vender muito mais carro depois que passou a vencer. A Ferrari, quando está vencendo, vende muito mais carro. Ou seja, você estar na Fórmula 1 já é um ótimo marketing. Vencendo, tendo bons resultados, já chama a atenção também. A Pirelli, por exemplo, está na Fórmula 1. Muita gente tem as suas dúvidas se é bom ou se é ruim, tem gente que não gosta do pneu Pirelli, mas querendo ou não, o marketing da Pirelli é o quê? É o pneu da Fórmula 1. E a Fórmula 1 automaticamente vai para a cabeça das pessoas como o ápice da tecnologia, da segurança e da performance. Então, quem talvez é um pouco mais leigo, mais desligado, só vê a propaganda, vai adquirir aquele pneu, aquele produto, apenas por conta do marketing. E sim, isso acontece em todos os segmentos de vendas que existem no mundo. A propaganda é muito importante, e a Alfa Romeo sabe disso. E vai se manter na Fórmula 1. Veja também o caso da Aston Martin, recentemente, que mudou completamente da água para o vinho após entrar na Fórmula 1 e ter bons resultados. Então é isso, quero saber a sua opinião. Você gostou dessa mudança da Alfa Romeo com a Haas rebatizando os motores Ferrari? Ou não, acha que não faz diferença alguma isso aí? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhum debate aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!